Muito bem alunos, continuando o nosso estudo de matemática financeira aqui no capítulo de capitalização composta, tá bom? Peço para que você sempre assista o vídeo até o final, se possível, marcar um curtir aí e assistir os outros vídeos, tem muitos vídeos aí de matemática financeira aí, tá beleza? O curso completo para você. Uma pessoa deseja comprar uma televisão 445 à vista daqui a 10 meses, admitindo que ela poupa certa quantia mensal, que será aplicada 2% ao mês, determine o valor da poupança mensal. E essa é a melhor ideia, né? Então ela vai começar a depositar hoje, então... Deixa eu ver... Admitindo que ela poupa certa quantia mensal, que será aplicada... É, tem que começar hoje. Então vai ser uma renda antecipada, né? Montante é igual capital vezes 1 mais i vezes o SN cantoneira i. Então a gente sabe que no final ela vai ter que ter 445. Quer saber quanto que ela tem que poupar? A taxa que ela vai ganhar é de 2%, então 1 mais 0,02. E o SN cantoneira i, que é 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i. Eu posso substituir aí, né? Que é 1 e 10. Ou posso vir aqui... É 1 não, perdão. É 2% e 10. Vindo 2% e 10, olha lá. 10 vírgula... 10 vírgula... 94... 97... 21. Você pega essa tabelinha que a gente encontra em qualquer livro de matemática financeira. Você pode pegar na biblioteca aí da faculdade, da escola ou procura na internet que deve achar. Então, você tem que... A prestação vai ser 445 dividido pelo produto 1,02 vezes 10,949721. Que vai dar 445 dividido por 1,02 vezes 10,949721. 39,84 aproximadamente. 39,84 reais. Ela vai conseguir comprar o produto dela no final do ano. Está fácil. Vamos ver nesse item 10 aqui. Já vem até com a resposta aqui. Não tem problema não. Olha lá. 1 pessoa deposita no final de cada mês, durante 6 meses, a importância de 800. Então, se é no final, renda imediata. Tá bom? Sabendo que a taxa que remunera esses depósitos, 2%, determina o montante no final do 6º mês. O montante é o capital vezes o S, N, cantoneira I. Então, no final, o montante vai ser igual a 800 vezes... 2%, 6 meses. Aí, você calcula que o S, N, cantoneira I. 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I e a taxa, N é o tempo. Substitui aqui o 2%, né? Vai ficar 0,02. Ali o 6. Ou você vem aqui no 2%. Eu já tenho a tabelinha. Já falei da tabela, né? 800 vezes 6,308121. Então, você vai ter no final 5.046,50. imediatamente antes do 6º depósito. Antes do 6º depósito, só você fazer aqui menos 800, você vai ter 4.246,50. Então, você tem as duas respostas. Tava até aqui, olha lá. Aqui. Tô chegando. Mas você tirando o depósito, deu 4.246. Tava até aqui exposto pra vocês. Tranquilo? Bem facinho o exercício aí. Continue com a gente. Vamos pros próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.